E após polêmica, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, negou hoje a criação de uma taxa obrigatória para aterrar os fios da cidade. A repórter Sabrina Pires tem as informações. Boa noite, Sabrina. Oi, Fernanda. Boa noite a você, boa noite a todos. O prefeito Ricardo Nunes disse que foi mal interpretado. Disse que nunca terá e também nunca foi cogitada uma taxa para aterramento dos cabos e fios elétricos aqui em São Paulo. Diz que a ideia é uma contribuição voluntária dos moradores e aí com uma contrapartida financeira da prefeitura para os locais, então, que os moradores topem fazer esse trabalho. E aí, sim, seriam enterrados esses fios naquela região. Mas que taxa obrigatória? Nunca. Diferente do que disse o presidente da Enel aqui em São Paulo, o Max Xavier Lins, chegou a dizer que há um ano essa taxa é discutida com a prefeitura de São Paulo. Bom, para que as pessoas entendam, a lei municipal fala que a concessionária deve fazer esse trabalho de forma obrigatória, esse aterramento dos fios. Mas a justiça já confirmou que essas empresas, concessionárias como a Enel, elas são regulamentadas por uma lei federal. E aí elas não são obrigadas a fazer esse serviço. Bom, o que a gente tem é que a Enel promete religar todos os imóveis ainda nesta noite, que ainda estão sem luz, mas depois de quatro dias sem essa energia. Então, temos protestos nessa noite aqui em São Paulo, na Avenida Giovanni Gronk, na região do Morumbi. Uma das pistas está bloqueada com o protesto de moradores e também um outro protesto na região de Cotia, no quilômetro 32, também de moradores que estão sem energia todos esses dias. O governo confirmou hoje a oitava morte de uma pessoa em consequência do temporal de sexta-feira. Uma pessoa em Ibiúna, no interior de São Paulo, foi atingida por uma árvore na sexta-feira durante o temporal. Ela foi socorrida, mas hoje não resistiu aos ferimentos. Voltamos ao estúdio.